Eu vou colocar minha conta em risco, velho Eu vou tentar melhorar essa butterfly de vocês Essa butterfly tinha vindo muito feio Essa daqui vai vir mais bonita, eu tenho certeza E eu vou pegar ela, tipo, com 4% de giro Vocês confiam? Vocês confiam? É nossa, porra! Confia, confia, confia É o cupom CHITADO 40% de bônus e você ainda concorre a 19 facas Usando o cupom CHITADO, sorteio mensal São 19 facas, uma de cada, velho A butterfly tinha vindo uma merda Vamos ver como é que tá a faquinha nova de você Ó, agradável Agradável, float 014, agradável Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar aqui dar o bagulho, né? O verificado A gente vai pegar a butterfly Ih, essa butterfly não está disponível Ah, eu não vou pegar essa bomba de novo, velho Ou uma carambite Crimson Web Vocês merecem? Vocês merecem? Eu não peguei carambite ainda, né? Carambite Crimson Web Ver no inventário Só essa carambite vale 2 pau 700, ok? Ver dentro do jogo agora É bonita, velho Ela é bonita Ela é bonita Ela é bonita Tá aí, velho Mais uma faca pro sorteio mensal aí de vocês E agora, vou solicitar assim que der o check nela Opa Olha o que chegou Nova de fuga Essa navajazinha aqui vai ser disputada, tá? Porque ela é bonita Olha Caralho Blue chip, papito Blue chipzinha Tricolor Ó Então, guys Cupom Cheitado No csgol.net Pra você ganhar 40% de bônus E participar desse sorteio de 19 facas Esse mês de junho Junho Melhor de fuga Tchau.